A Mitsubishi Pajero faz 40 anos e a marca comemora mostrando um pouco da história desse conhecido e prestigiado modelo 4x4 ao longo dessas 4 décadas. A linha Pajero completa esse ano 40 anos de trajetória. Poucos modelos na história da indústria automobilística mundial construíram um caminho de tanto sucesso ao longo dessas 4 décadas. A história desse modelo começa muito antes de as primeiras unidades serem vendidas em 1982. O começo de tudo se deu no longínquo ano de 1934, quando, por conta de uma encomenda do governo japonês que buscava veículos parrudos para uso militar em uma época de tensão pré-segunda guerra, a Mitsubishi Motors apresentou o protótipo PX-33. Produzido nos estaleiros da Mitsubishi Heavy Industries, o modelo era o primeiro automóvel no Japão a contar com tração integral nas quatro rodas. O protótipo também foi o primeiro a contar com a injeção direta de combustível no motor diesel de 6,7 litros e 69 cavalos. O governo japonês cancelou os pedidos do modelo e a Mitsubishi manteve o protótipo PX-33 em seu acervo. Mas só foi desenvolver um veículo sobre esse projeto quase 50 anos depois, no início da década de 70. Já como um carro conceito, o Mitsubishi Pajero foi apresentado pela primeira vez durante o Salão de Tóquio de 1973. O modelo foi muito bem recebido pela imprensa especializada e pelo público em geral. Apesar disso, a Mitsubishi não tornou o conceito um modelo de produção imediatamente. O nome escolhido remete a um felino de nome Leopardus Pajeros, proveniente dos Pampas da América do Sul. Cinco anos depois, já em 1978, o Pajero 2 foi apresentado como o segundo conceito. Esse sim, bem próximo ao que viria a ser o carro de produção. A versão final foi apresentada em outubro de 1981, também durante o Salão de Tóquio. As primeiras unidades começaram a ser entregues aos clientes em maio do ano seguinte. O veículo trazia carroceria de três portas e três opções de motores. 2.3 diesel de 84 cavalos, 2.3 turbo diesel de 95 cavalos e 2.0 a gasolina de 110 cavalos, com opções de câmbio manual ou automático. Em 1983, a marca apresenta o Pajero de cinco portas, com mudança no sistema de suspensão, que podia ser regulado para o uso no asfalto ou fora dele, além de uma terceira fileira de bancos. Ao todo, cerca de 660 mil unidades da primeira geração do modelo foram produzidas. A segunda geração do Mitsubishi Pajero foi a primeira a ser comercializada de forma oficial no mercado brasileiro, com a chegada da MMC Automotores do Brasil em 1991. Veio a terceira geração e aproximadamente 760 mil unidades dessa geração do Pajero foram produzidas pela Mitsubishi. Apresentada durante o Salão de Paris de 2006, a quarta geração do Mitsubishi Pajero oferecia ainda mais segurança aos ocupantes, graças ao airbags duplo de série. Além disso, o modelo trazia um renovado sistema de tração, o Super Select 2, que oferecia ainda mais capacidade off-road, com a tecnologia de controle ativo, de estabilidade e tração. O motor era o 3.2 diesel com tecnologia Comra Rail. A opção de um V6 a gasolina de 3.8 litros e 250 cavalos também estava disponível aos clientes. A linha Pajero conquistou quase que de imediato o consumidor brasileiro. Por aqui, a linha ainda é sinônimo de qualidade e ficou famosa por diversos veículos comercializados pela Mitsubishi. Independente do ano de produção, vários desses veículos ainda são facilmente encontrados nas ruas de norte a sul do país. Caso do Pajero Dakar, SUV produzido sob a picape L200. O Pajero Full, comercializado até o ano passado, é o mais emblemático de todos. Já o Pajero TR4 foi, sem dúvida, o mais vendido e famoso Pajero do Brasil. Todo o legado do Mitsubishi Pajero continua com o Pajero Sport, veículo topo de linha da Mitsubishi, comercializado no país até os dias de hoje. Pajero